Fala galera, Storm na área e no nosso vídeo de Cavaleiros do Zodíaco de hoje, Ike com sua armadura de cores originais versus Orfeu. Fala galera, Ike com sua armadura de cores originais. Nada não! Isso não acabou! Porra seu! Acorde perfeito! Acorde no fundo! Sinta! Uma queda! Eime pela eternidade! Agora é feliz! O Cosmo queima mais forte do que nunca! 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 Legenda por Sônia Ruberti